rapaziada chegamos aí ó e aí André a mim você já acordar eu vou vai ver aí você dormindo lá vai dormir na nossa família de Deus a situação é só um clipe tá abrindo aqui tá frio E aí, Diego, um salve aí pro galerinha, salve, 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 aí André, salve cachorro, você tá nervoso comigo, eu vou na frente e nem vem, nem vem, você é doido, que frio que esse aí quando tá esperando, rapaz, trouxe duas cruz de frio, chegou aqui e colocou o outro, cadê ele? Tchau, André, vai com o baiano, Corp! 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 Não é não, babão, só parou aqui mesmo pra tirar a bomba ali. Não é não, babão, só parou aqui mesmo, bora garoto! Aí família, nós estamos aqui agora pra subir a Oliveira, falta, calma a boca, André, volta 40 minutinhos, ó, maquiagem, fica quieta, André, volta 40 minutos, 40, 40 minutos pra chegar, depois de muito bate-boca, aí família, nós vamos chegar aqui agora, Cláudio, chegamos, 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 o Vantes chegou, ó, o Vantes! Agora é muita responsabilidade, é mesmo pra mim. Opa! Eu sou o Popão! Eu sou o Popão! Eu sou o Popão! Eu sou o Popão na carreta! É eu mesmo! Eu sou o Popão na carreta! Eu sou o Popão na carreta! É eu mesmo! Eu sou o Popão! Eu sou o Popão! É eu! É eu! Vamos dar uma vista, chegamos! Oi pai, o que você quer? É, o Chigão falou pra vocês pararem aí, pra vocês não ficar andando na praia demais não, com aquela praia que eu subi na rua! Vai parar na onde? Vamos parar aqui na praia, Cláudio! Vai dar uma praia não, eu vou seguir a praia! Não, vai seguir! Vai seguir, vai me pagando! Vai seguir, vai me pagando! Não quer ver, não quer ver, moçada! É eu! O quê? Participar do Chigão! É quando você for na praia! Não, beleza! 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 Parar o caramba! Vai seguir a carreta! Chegamos! Então família, nós chegou aqui agora! Pensa onde nós estamos aqui! Eu sei que tem um restaurante aqui na frente! Ih, agora deu mesmo! Agora o Diego não sabe trancar o carro! Meu Deus do céu! Aê! É o contrário! Geralmente você tranca pra cá aqui, ó! O meu é pra cá! O dele é anti-horário! Aí família, ó! Olha o prato aí, ó! Pra Diego! Sou André! Ramírez! Vida boa! Gosto do Quinteirão, né? Ah, você tá aí doida aí! Aí família! Nós já almoçamos! Agora vai desengatar, né? A carreta aqui pra poder fazer propaganda! Que a caixa de som ali, ó! Encaixa aqui pra poder ver o som, né? Propaganda que faz só o cavalo! A carreta fica aqui parada! E o André tá ali quietinho, ó! O rapaz comeu muito, sabe? Que dor de barriga! O rapaz tá até triste aqui! Anima, André! Anima! Anima, parça! Tamo aqui, ó! O que? O que? O que? O que? O André? O que? Você passa no mal, filho? Passa no mal? Passa no mal! Passa no mal! Passa no mal! Passa no mal! Vai organizando o vestido, ele dá vontade de sair mais! É, André! Tira os culos lá! Vamo, filho! Vamo, filho! Vamo sem família! 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 Propaganda de personagem, né? Chaves, fupão! Tem o André arrumando a roupinha aí! Animação do cara! Animação! Tá com vontade de banheiro até agora! Família é uma paz de engatar agora aqui, né? Igual aí, ó! Mostrei pra vocês aí! Um cachinho de som aqui pra fazer propaganda! É isso, pô! Simbora, né? Começar o trabalho! E eu não falo muito sobre você sobre você na internet Eu não falo muito essa. Mas isso é mesmo! Você recebe muito tudo! Tudo bem! Quanto tudo fit! Você me fazia muito cá! Então faça vontade de ser まぁ me sentada Eu não me lembro de você, não Então família, nós já chegou da propaganda Eu tô aqui, ó, sentado, né, vixando os brinquedos Porque quem fica aqui vendendo os brinquedos é o Diego Então ele tá trocando de roupa lá, o Ramir tá trazendo as coisas ali, ó É, vocês desculpem aí que não deu pra mim gravar Porque nós já fiz propaganda, só descarregou Aí eu fui carregar, aí agora que pegou carga Aí cachorrinho, cachorrinho não, cachorrão, né É cachorrinho ou cachorrão? Cachorrão mais bonitão Ih, aguardou mesmo Olha o Dedé, o Dedé tirou até a fantasia, ó, já, ó O rapaz tirou a fantasia umas três vezes hoje Mais tarde Chegando, chegou, já entrando, olhando e bordando meus planos O que tá rolando? Ele chegou na voadora E o coração tá de no golpe e foi pra lona Amor de mim, minha bebida e a barra Só consigo pensar em escuremada Se a barra se for prega Me chamar de barilha, me dança de palco Fechou, agora é salvar de mim Não, assim, debaixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Me chamar de barilha, me dança de palco Fechou, agora é salvar de mim Não, assim, debaixo da janela Cantar a luz de velas Agora é bombocinha, bombosão Eu sei que é brega Não, assim, debaixo da janela Ele chegou na voadora Se a barra se for prega Me chamar de barilha, me dança de palco Fechou, agora é salvar de mim Não, assim, debaixo da janela Cantar a luz de velas